Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho, dessa vez um jogo chamado Dimensionals Este aqui que é um RPG Roelike baseado em turnos, né Então nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, o jogo que vai lançar aí dia 18 deste mês, né, de novembro E vamos lá, é um joguinho de cartas, turnos, onde você vai construir um grupo, né, de heróis Pra desencadear aí na historinha dentro do jogo, né Então vamos lá, bom, vamos começar aqui Eu já tinha feito uma partezinha do tutorial, tá Um jogo na Steam, pelo menos está dizendo que vai ter em português, por enquanto não tem nessa demo Você pode experimentar a demo, eu vou deixar o link na descrição, você vai lá e dá uma testada, tá Então vamos lá, vamos clicar aqui em prepare-se Bom, ó, temos aqui as cartas, né, cada um deles tem as suas skills E aí, melhor a skill também Então, next, next Bom, aqui a gente vai definir, então, por exemplo, eu posso colocar aqui, né Então, ó, eu pego um desse, mais um desse, que são as duas mesmas cartas E aí eu faço a melhoria dela utilizando essas moedas, né Então você vai ter o sistema de melhorias Pronto, agora esse meu personagem tem essas três habilidades Esse aqui só tem apenas essa E esse aqui tem apenas essa aqui Então vamos lá, vamos começar a luta Bom Ó, o inimigo, né, tem a intenção Então aqui tá mostrando a intenção dos inimigos Ó, ele vai atacar diretamente aquele tal inimigo, né Então tem aqui as informações Então a gente pega aqui a defesa, ó, por exemplo aqui, ó Ah, ele, dois personagens vão atacar esse meu personagem central O que eu faria, eu vou pegar isso aqui Vou colocar uma defesa nele, pra ele resistir a esse golpe E vou encerrar meu turno Porque, olha só, aqui, galera, embaixo nós temos as cartas, né Com as magias E ela vem acompanhada de um número Todo turno você ganha um de energia a mais do que o anterior Então no primeiro turno eu só tenho apenas um de energia No segundo turno terei dois E por aí vai, tá Então vou encerrar minha vez Ó, agora é a vez do inimigo Ó, deu um golpe ali Esse agora o cara vai também dar Resistiu Meu personagem não tomou dano nenhum Porque esse meu aqui da esquerda Deu o shield pra ele Agora minha vez Agora eu vou fazer um ataque, né Ele vai atacar esse carinha e esse aqui Então eu vou colocar shield pra ele E vou fazer o ataque Dez, cinco É um critical chance E esse aqui tem o de zanificar Vamos utilizar Eu vou matar o do meio Bora, não tá com proteção Vamos encerrar o turno Ó, deu ali dano Ok Vamos lá Agora eu já tenho ali, ó Ih, dois vão atacar aquilo ali Novamente farei a defesa, né Então Bota a defesa Sempre se brinca vendo Nós temos um cooldown Então eu vou utilizar aqui Pronto E vamos encerrar o turno Beleza, ó Resistindo os golpes Vão atacar esse e esse de novo Fazer a mesma coisa, ó Vamos finalizar, né Derrotamos o carinha do meio Agora temos que derrotar os outros também Então eu vou focar no da esquerda Que tem muita defesa Beleza Ó, já quebrou o escudo O escudo terminou ao fim do turno, né No caso E agora eles não terão mais Eu acho que o escudo É, quem causava o escudo Era aquele monstro do meio, né Então como eu derrotei ele Vai ser mais de boa Ih, dá pra usar de novo Então bora Perfeito Enquanto eu tiver energia Eu poderia ter Pelo menos eu consegui usar duas vezes, né Então, muito bom isso aqui Vou gastar aqui mais escudos E vou encerrar Porque eu tinha energia suficiente Então eu poderia fazer Essa ação, né Meio que Bom, agora vamos lá E vamos finalizar Com ele Haha As animações são bem legaisinhas, né Um 2D aqui O jogo tem a sua história Como eu mencionei Pelo menos na Steam Tá dizendo que vai ter Em português, né A versão final do jogo Como é uma demo Vocês podem experimentar Vou deixar o link na descrição E aqui a gente A gente ganhou uma nova carta, né Agora a gente pode fazer Hum Escolher uma dessas Bom, temos essa aqui Nós temos essa aqui Vou pegar essa aqui do meio, vai Uma nova skill, né E aí eu vou escolher Qual desses vai carregar Essa nova skill Vou colocar nesse carinha aqui, beleza E vamos confirmar Bom, ó Ok, né A gente tá conversando com a máquina Máquina, magma Máquina, magma Ó E o jogo tem a sua história, né No início Como eu não vou conseguir mostrar aqui Tem uma introduçãozinha De como Do que aconteceu Por que que nós estamos aqui É bem legal, né Então Vale a pena vocês acompanharem Assistirem Porque ela é bem divertida Bom, aqui nós estamos Pelo visto no shopping, né A gente pode comprar Mais dessas cartas Eu vou comprar essa aqui Que parece ser boa Vou comprar essa aqui Também que parece ser boa Essa aqui eu não vou querer Porque parece ser defensiva, né Então eu vou Só fechar a minha Fechar a loja Ok Novas cartas Tá Quem que a gente vai querer enfrentar, né Os dois dão a mesma quantidade Eu vou enfrentar este aqui O Spectre Vamos lá Vamos lá, vamos lá Ó Spectre Crowder Vamos nos preparar Colocar aqui Essas são passivas Olha só, galera Isso aqui é passivo 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 Tá escrito ali Passivo Então não são ativas Vou deixar aqui por enquanto E essas são ativas Vamos lá Vamos fightar Beleza Ó Status infectado De rage Corrupção E poison, né Pode acontecer Com os monstros Então eles tem esse tipo de Elemento O que eu vou fazer? Vou me defender E vou encerrar o turno Não tem muito o que fazer Ó Doze Beleza Resistimos Agora vamos Começar o nosso ataque Já que ele vai atacar quem? Ninguém Ele vai ganhar escudo Ok Toma Vambora Ganhou dez de escudo Agora ele vai atacar o meu do meio Já vou colocar Já vou colocar aqui Ó Defesa E vou atacar aqui O escotezão Brabíssimo Bora Policote de boa, né Depois vai ter monstros mais fíceis A dificuldade vai aumentando Toma Toma Tomou um dano maneiro Escudinho Encerra a vez Turno rápido E agora são duelos rápidos Quando você pega a manha Das cartas Você conhece as habilidades E os monstros Que você enfrentar Vai dar um charmezinho Pro jogo, né Morreu Victory Ganhamos mais de cem moedinhas Aqui era ali A A recompensa Por derrotar esse monstro Vamos ver o que nós ganhamos aqui Olha só Já peguei Beleza Aí eu vou trocar Vou tirar esse aqui Ah não Esse bem que esse aqui Sempre tá em cooldown, né Então vamos colocar ele aqui Ó Legal, hein Parece mais cara aqui Tronto, troquei Vamos lá Vamos próximo Vamos lá Vamos pra Mag, né A gente tá avançando aqui Pra essa personagem É Pot on Grain Vamos ver o que ela quer Ela nos vende potezinhas, né Tem potezinhas também Que eu não utilizei ainda Ó Então a gente pode utilizar isso aqui Que vai nos ajudar Dentro da partida, ó Por exemplo Esse aqui Nos dá 2 de mana Mana pot E aí a gente pode utilizar Mais das cartas Tá O que que eu vou querer aqui Esse vai adicionar Vou pegar esse aqui Baratinho Quarentinha Vou serrar Tá bom Vai ser só esses dois mesmo Não vou Gastar muita coisa não Ih Caramba Esse é batalha difícil, hein Galera 300 e é Né Tinha uma exclamaçãozinha Então a batalha vai ser Ó Ó o cenário, cara Todo o cenário Um negócio de dimensões, né E tudo mais Eu acho bem legal Eu gosto Sei vocês Vamos lá Vamos nos preparar Eu tenho um pote Dá pra eu colocar aqui Ah Ou eu substituo essa Ou substituo essas Não Vou me guardar Bora Bom Começar me defendendo Já que eu só tenho uma E ele vai começar me atacando Vamos perder Agora ele vai ganhar 20 de escudo, né Antes dele ganhar 20 de escudo Eu já vou começar A bater Pronto Bora Encerrando Ele vai atacar O meu carinha lá Com 10 Então Não vou utilizar Essa aqui agora Ou será que eu utilizo? Utilizo sim Vambora Muito bom Muito bom, hein Vamos encerrar Ah, olha só O escudo não saiu, hein Nem percebi isso Bom Tô atacando com o meu mais forte, né Tá causando bastante dano E a habilidade lá Ajudou muito Agora ele vai atacar o carinha do meio Vou utilizar a defesa Vamos reduzir aqui o escudo Opa, só tenho 3 Então vou usar mais forte Ai, não foi suficiente, cara Bom De novo ele vai fazer mais um ataque Vamos fazer mais uma defesa Prontinho 30 em todo mundo Vamos fazer o ataque Beleza Conseguimos causar um dano maneiro Vamos encerrar Aquela minha outra habilidade Que dá 30 pra todos Seria uma boa agora Mas ela tá em cooldown Então eu fiz besteira Bom Vou defender esse meu carinha Vou botar aqui com tudo que eu tenho Vamos reduzir o ataque Vamos lá E vai dar stun ainda O que? A gente... Hã? É... Corrupção Acrescenta Cara, não entendi, hein Eu sei que a gente resistiu E agora a gente vai matar Uh Tomou 16 Cara, a gente ficou forte, hein Esse carinha aqui do meio Tá causando um dano maneiro Isso que eu ainda joguei um pouco errado, né Numa hora ali eu utilizei a habilidade E na hora errada Oh Super Cara Eu queria muito essa aqui Mas essa aqui tá brilhando E é muito bonita Vou pegar Max Max Mana 10 Caraca Que negócio maneiro Vou colocar onde? Nem sei onde colocar Deixa eu tirar isso aqui pra ver Aqui? Não Nem sei se eu preciso colocar mesmo, né Vamos continuar Oh, maneiro, hein Maneiro, hein Aí, ó Vencemos, né O primeiro duelozinho ali Básico Tutorialzinho Aprendemos os conceitos E aí, né O jogo ele passa com as histórias assim Cards A primeira Que eu não vou conseguir mostrar aqui É em videozinho mesmo Um vídeo animado Muito bonito Muito legal Ih Não se safamos não, hein E esses três heróis que eu acabei de utilizar, galera Tem mais, né Além desses três aqui Olha o tamanho desse bicho, galera Quebrou Nosso amigo tenta no escudo Nossa, vai quebrar o escudo do nosso amigo Caramba O quê? Caramba, muito legal isso Caramba Que coisa legal Ah, não Gramps Nosso carinha de escudo Não acredito Caraca, olha só Tudo destruído Eu vou pulando esse diálogo, galera Porque, né A demo aqui não tá em português O que é bem triste Ó Temos personagens diferentes aqui na esquerda Vocês estão vendo? São todos que a gente vai Ter E vamos poder colocar na nossa equipe, né Escolher Fazer as nossas estratégias O jogo ele tem Thank you For play demo, né Completei Então essa era a demo Nem mostrei o início, mas Galera, joguinho bem bacana Então vou encerrar o vídeo por aqui Agora que eu concluí A gente pode dar play aqui E iniciar de novo Eu fiz essa aqui que era o tutorial 3 giros Essa aqui tem 20, né Que é a Master Raid E nós temos também a parte da campanha O que eu fiz com vocês É o tutorial Eu vou clicar aqui no tutorial de novo Pra gente ver a introdução Enquanto eu encerro pra vocês, tá Muito obrigado pra você que acompanhou o vídeo do final Galera, valeu mesmo Te peço sempre que se inscrevam Ativem notificações Pra vocês ficarem por dentro de tudo, né Aqui no canal eu sempre tô trazendo jogos novos De celulares E também alguns jogos de PC Tá certo? E o like de vocês ajuda demais Então não sai desse vídeo aqui Sem deixar o seu like Compartilha com seus amigos aí Que gostam de jogos de celulares Que gostam de jogar alguns jogos de PC E querem saber quando tem jogo novo O canal é esse Muito obrigado a todos E te vejo numa próxima Fui! Fui! Turboshell!